Fala galera, Debus aqui pessoal, estamos de volta aos ares do War Thunder, dessa vez voando essa belezinha famosa, quer dizer, não tão famosa, mas novidade no War Thunder, primeiro, um dos jatos interessantes e bonitos, na minha opinião eu acho ele bonito, tá? É o G91R, o italiano galera, sim, 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 é o tier 5 de battle rate 8.0, é um jato né guys, um jato que é um caça, que é um ground strike, ele faz muito bem as duas funções, é um híbrido nessa função, pelo menos dentro do War Thunder, na vida real provavelmente ele fosse só ataque ao solo, mas de qualquer maneira, é um avião muito interessante de se voar, já voei com ele, fiz partidas com ele, É um turn fighter, faz curva muito bem, você consegue entrar nas 6, só que eu tive uma experiência muito ruim com as peritralhadoras M3, com as M2 eu vi que foram buffadas, ok, mas as M3, as .50 M3, ainda tão bem zoadas, causando pouco dano, ou quase nenhum, porque eu acertei muito hit, na traseira de alguns aviões do F-84, de um meteoro, e só dava hit ou não em hit, contava, não registrava, então eu não sei, eu vou trocar por exemplo aqui, Ah, espirro no meio da gravação vale também, é, vou trocar aqui, botar somente o servidor, é, porra, no meio da gravação, sacanagem, obrigado gente, se alguém deseja saúde, vou tirar o europeu, vou deixar somente os Estados Unidos, porque o registro de tiro podia estar muito zoado, por conta do ping, então eu prefiro fazer isso, mas, enfim, eu gosto do G91, ele é muito bonito, é, estatística aqui a gente não leva muito a sério, porque é meio zoada, mas ele upado deve ser uma coisa maravilhosa, ele tá de aluguel pra mim, eu teria que liberar ainda ele, eu parei aqui na linha italiana, eu tô chegando no rank 4 ainda, falta pouco, falta dois aviões pra pesquisar, e depois eu chego no rank 4, depois eu vou pro rank 5, aí é só alegria, mas é isso, vou tá voando com eles aqui, com ele aqui, na verdade, vou tá utilizando munição universal, tem a tracer também, que é só a armor piece incendiary tracer, tem a ground targets, que ela é, tem uma composição de vários projetos, né, tem só de incendiary, aqui também só de incendiary, a armor piece incendiary tracer, enfim, eu vou de tracer, porque é o mesmo projétil, só que é só tracer, né, que ajuda mais a mirar, e eu tô com a mira um pouquinho zoada, e, enfim, estamos quase terminando aqui o fuzilagem repair dele, vamos fazer um, será que volta o dinheiro? Deixa eu ver, vamos pesquisar ele, será que o dinheiro volta? Eu não sei, mas, enfim, tá pesquisado. Enfim, guys, lembrando que nas redes sociais aí do Damon tá aí embaixo na descrição, e aumentou de 12 por hora aqui já, interessante, além da própria, os projetos de Patreon e apoia-se, vou tá voando com o EC nessa gameplay, então, desculpem os espirros, não vai dar pra cortar, e vambora. Porra, se agora diminuiu um pouco o ping, agora tá de bom. Seis, sendo de ping, bom, agora esse aqui que a gente tá gravando aqui, tô mostrando o cockpit do G91, lindo, por sinal, aliás, essa, a, a, cockpit aqui, toda a parte da, do, do vidro aqui de fora, toda essa, todo redondinho, bonitinho, lembra bastante, até, como eu sempre falo, lembra muito padrão do F-14, aquela coisa assim, e acho bonito, eu gosto muito, acho lindo, adoro essa, essa, essa coisa, e gosto muito da boca dele também, do, do avião. Apesar de que estamos, é, gosto muito da boca do avião, lindo, sexy, olha só, uh, Entrada de ar, né, a gente caiu, falando aqui pra galera, a gente caiu, a gente caiu top tier, assim, nós não somos o top tier, mas com top tier, né, com o MiG-17, Série 13... Ah, você ainda consegue enfrentar o, o sábio, uma coisa assim, ainda dá, dá pra brincar. In turn fight, in turn fight curta distância, o sábio, o sábio, é, porra, o, meu filho, eu sou gol, eu, perto do sábio, eu sou um gol 1.0, e o sábio é gol aspirado 1.8, malandro, né, em velocidade, aceleração, porra, toda, né, eu não faço um dor nem cheiro, agora, se o cara quiser brigar em curta distância comigo, aí, eu tenho, tem chance, né. É verdade. Agora, parecem os meteoros da vida, aliás, né, acho que, inquisito acelerar, por meio, assim, meu avião tá em estoque, né, ainda tem essa desvantagem. Então, é, de repente, até, não contra a sabre, mas se tiver, de repente, um aviãozinho mais light, lá do outro lado, um F-86... F-89F, F-57, Hunter, Sabres, Hunters, e mais sabres. É, pois é. A galerinha... Eu não falei na introdução, galera, mas o G-90 possui esses dois hardpoints aqui na asa, que é pra bombas de 500 quilos, ou pods de foguetes Hydra, Hail Hydra. Hunter, aí fudeu, né, contra a Hunter. E, e outra coisa, eu falei do sabre, e o Hunter é uma McLaren Mercedes, e eu sou o Gol 1.0. É, essa é a melhor analogia possível, né, a gente pode falar. Cara, cadê o Hunter que tava aqui embaixo? É, só tá em stealth, tá aqui embaixo já, ó. Tá brigando, tá brigando com o MQ-17. Cara, eu não vou descer nele, não, tá louco. Né, tá aí, tá mais mil ali de boa. Eu tô esperando aqui. Eu tô em linha reta aqui, 4.200 metros, 780 km por hora, 800 km por hora, aliás, esse avião faz uma curva muito boa, até os 700 km por hora, ele faz uma curva muito boa sem quebrar. Aliás, eu não consegui quebrar esse avião, peguei, é... Extreme Overload 12G em curva, e não quebrei o avião, por incrível que pareça. Tem um outro Hunter ali, outro Sábia com o G91 brigando com o Sábia ali, tem um Hunter a descer, a gente vai ter que descer ali, porque... É, eu vou dar um relator aqui, maluco. Aliás, tá cheio de Hunter, né. Olha, tem um... Ixi, caralho, tem 5 aviões ali, vai foder, o Hunter aqui é redão, não vai se foder. É, vai de redão, é, ou não, né. Aliás, é 30 contra 30, né. Tá louco. É, mas o dele machuca. Ah, o seu também, se pegar. Ele tá fazendo curva aqui, e eu tô, vou, eu vou... Olha a galera aqui. Tem que entrar no meio dessa firma aqui, pra ajudar esse... Ai, eu só acertei hit nele, viado. Mas olha aí, eu a 1050 por hora no mergulho. Parece que morreu. Gente, melhor sair daí, que agora solta aí você. Nossa, sai daí. Você acelera, liga o boost. Liga o turbo. Opa, aqui eu assiste. Ué, você matou. Ué, o que que aconteceu? Você bateu com o Sabre, eu ganhei kill assist num Hunter. O que que aconteceu? Ah, o Hunter caiu, viado. Ah, não, o G15 matou ali. Lou, nossa, o G15, nossa, o G15 louco, viado. É, o mais louco foi o com o Sabre, tipo, a gente saiu, a gente... Ele fechou a curva dentro de mim, eu dei uns tiros e saí. Só que ele fechou a curva dentro de mim, bateu. Aquele encontro maravilhoso. Olha o Hunter. Uou, aqui é manobra, aqui é muito boa manobra, ele consegue sair muito rápido de coisa. Isso é bom. Mas eu queria que ele tivesse seis metralhadores, que nem o Sabre não, quatro, né? Aqui não vai dar, não. Olha o Tu14T aí, ó. Ele é bem próximo do Sabre A5, só que parece que ele tem um motor melhor, né? Extreme overload aí, ó. Pilotinho não apagou, apagou só porque o motor... Beleza, na curva ele não apaga. Quando fica reto, a pressão, o G acaba, ele perde a consciência. É, guys. É, tem um AVC. É. É, guys, aqui o negócio vai ficar feio pra mim. Olha, ele faz uma curva excelente, ó. Eu tô ligado, ó. Olha aqui, olha aqui, loss control, mas eu tô controlando. É, loss control com controle, só que eu não atiro. Agora ele atira. Tá rápido pra caralho. Ah, eu tirei linha reta aqui pra ver se ele seguia, só que ele tá fazendo curva. É, gente, aqui não vai dar muito não. A gente já tomou um stomp violento. A gente tem muitos aviões vivos aqui, enquanto eu... A gente também tem, só que tem muito bomber do nosso lado, né? Sim, sim. Morreu bastante gente já. Bem, é difícil. Mas tem chance. Derrubou o T14 ali, GG, double Gs. Aqui é complicado. A gente cai, esse avião cai muito contra P80, F80, Meteoro, F84. Então, tipo, é bem de boa também, nesse matchmaking dele. Mas... O americano pira, né? Tipo, como que pode uma coisa dessa? Tá caindo contra os nossos jatos aqui. Aqui vai ser complicado. Tem um sábio se aproximando das minhas seis ali, que eu já vi. E é aquilo que eu falei. Vamos fazer curva, vamos fazer curva. Foda-se. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Já tá fudindo. Não, você vê que não. Agora não. Agora não. Vamos fazer curva. Vamos quebrar o que ele sabe. Vamos quebrar o que ele sabe. Eu dou piu-piu nele. Pera aí. Gira aqui o freio. Opa, o cara tá... Não, eu quis nem saber de você. Aí, eu sabrei, ó. Hit. Hit. Aí, tomei tiro na popô. Tomei tiro na popô. Aí, popô. E bateu. Nossa, ele bateu em mim. 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 Eu perdi o controle da cauda e do flap do ailerão direito. Ele saiu. E essa é o inteiro. Deixa eu ver. Essa é o inteiro. Ele tá quase quebrado. A dasa direita é quebrada ali. Mas, ele bateu em mim. Filha da... E em Frosso, você? É daquele míssel guiado por calor agora. Dá aquele lock. Ia ser ideal, hein? Ah, mas ele batia 2G e f***. Perdi o arroba. Olha só. Pelo menos o G... Cara, sério. São perseguidores. O G91 é um avião... É um jato perseguidor mesmo, velho. Olha como é que ele descola, meu irmão. Por mais que seja a velocidade do MIG15, eu vou tomar aquele MIG17. Vou tomar, vou tomar, vou tomar gostoso. Vou tomar, vou tomar. Eu tô na cola do desgraçado, ó. Oh, bitch! Tomou! Faleceu. Muito bem. Olha só o G90, assim, surpreendendo aqui. Porque realmente o cara veio seco em mim e o outro que tava na cola aqui se aproveitou dessa circunstância. Só. Só sobrou esse cara, hein? Só. E eu tenho visual aqui dele. Cara, o Stoic pode desaparecer do nada. Critical Hit. Dois Critical Hit. Três Critical Hit. E kill assist. Obrigado, jogo. Muito obrigado. GG pra gente. Era kill minha. Ok. O que interessa é o trabalho da equipe, que foi bonito agora. Dois kill assist, um abate de MIG17, inclusive. Mas essa última kill era minha, né? Roubaram. Bonito. Mas paciência. Red Devil. 744. E é isso, guys. Próximo, em C. Quebra uma beleza. Diferente da porra do... O MIG9 tá vindo em mim. É, eu tô com o Yak-30 colado aqui. Vou no encalço dele. Opa. Olha aí. Olha aí. Não, tem que fechar mais. Ele tá freando, tá freando, filho da puta. Comecei a frear, viado. Calma crítico aí no motor agora. Quero ver. Vai ver voar. Porra, não acerta. Vou lá atacar a L-28, que um dia foi o terror. Vocês estão do quê? É, MIG9 da L-6. Deixa pra lá. Caralho. Aí, sério. Eu tô detonando esse Yak-30. Aí, porra. Quebrou a asa. Obrigado, hein. Quem chegou rasgando aqui pra roubar kill? Caraca, hein. O cara chegou pra rasgar, roubar kill mesmo, meu irmão. Lembra que... Não, lembra que antes os navios eram, tipo, um ou dois battleships? Que agora é uma porra de uma fleet inteira, mano. É battleship, destroyer, cruzador. Caralho, moleque. Dogfight BR de tuu 4 já bateu. A frota inteira, moleque. Como assim, dogfight tuu 4, velho? É, dogfight BR do 4, olha ali. Brasileiro. Ah, tá. Dá o nome do cara dogfight, tá. É, pô. Eu entendi que tava rolando dogfight de tuu 4, ia ficar o quê? Dá uma errada, né? É, batalha de star destroyer, tá ligado? Cara, engraçado, né? Ela sobe porra. As 3 você foi pro saco, né? Beleza. Pô, tem speedfire ali, mano. Tô indo. Tô do seu. Eu aceito. Eu vou brincar, vou lutar contra o syndicate aqui. Banshee, será que eu faço mais que o que ele? Não sei. Faz. Banshee, acho que sim. Ainda mais que flaps. Não, no baixo flap que não arrebenta rápido. Puh, a 600 por hora. Puh. Baixo, puh. Ah, mas nessa velocidade também não. Ah, lá não matou speedfire, corno. O cara foi com o Alfredo Just Bailout. Ah, apaga de ser moça. O cara tá reclamando do matchmaking, vai por mim. Só bing. 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 Pronto. Ele tá fugindo de mim, tá entrando na nuvem. Eu tô 1100 atrás dele. Ele vai... Daqui a pouco vai dar retreat, é... Remove, ó lá. Eu tô em MAC, velho. Eu tô em MAC. Eu tô... Ih, deu Bailout. Não, não deu. Deu não, não. Dead. Eu não tô gostando de... Ah, tem um... Tem uma coisa aí embaixo de mim aqui. Velho, eu entrei quase o MAC 1, meu irmão. Apareceu aqui. 0.83 a porra dessa. O cara tá xingando lá, Tico. Eu matei ele. Nigga. Pega o Q200, pega o Q200, pega o Q200. É o mesmo, guys. É enfrentar... É você tá com o seu golzinho pontizado e enfrentar, sei lá, uma Lamborghini, tá ligado? Não tem condições. Eu também nem olhei. Eu nem olhei. Eu nem olhei contra a Uno. Nem olhei. É, nem olhei minimap. Bora, vambora, vambora. Ai, Tico, Tico, cuidado. Boa. O cara roubou, tô aqui. Porém... Ele matou? Matou. Ah, que legal. Caralho, tô bem aqui embaixo de mim. Vou ter que nele. Pega o Tico tem munição pra caralho. Que legal. Se bem que tem um attacker interessante aqui. Pera aí, vamos lá. Tem um meteoro também. Já acabou a munição. Tô voltando pra baixo. Cara, que bosta, velho. Cadê o time? Tanto mundo tá... Ah, cara, é isso que eu fico puto. O nego é seco nos Bomber. Ele segue os Bomber e os Fighters inimigos aí, ó. Fica tudo à mostra. Todo mundo liberado, na beleza. E a gente estive com munição. Porra, por que, gente? Vocês seguem a porra da bait de ir atrás do bosta do Bomber, gente? Deixa o Bomber. Bando de idiota. Pô, muito mais legal bater avião em caça, tá ligado? Muito mais difícil, tá ligado? Olha, ia destruir. Velho, eu destruí. Destruí o attacker. Let's go, baby. Oh, shit. Ah, legal. Dois loquinhos. No dois de fight. Tô no dois de fight. Dois de fight. Vamos com calma. O cara tem um battle roll muito bom, mas eu... Mano, tem um... Ah, acompanha. Agora, você tá me ganhando velocidade. Tá me ganhando na velocidade agora. Acredita? Ah, ele... Ele tem aceleração, só. Eu tô olhando aqui de cima, pra ver se não tá vendo mais ninguém. Eu assisti um de camarote aqui. Critical hit. Critical hit o quê? Ah, left wing. Ele tá girando ainda, fazendo curva com left wing. Critical hit na asa ainda. Vai tomar naquele lugar, né? Preocupado agora com... Ah, não. Tô me... Ah, você tá sozinho. Tá, pode ir. Tá, agora eu dei um loop aqui. Falei, eu tô aqui de cima olhando. Eu tive que dar um loop aqui, pra poder seguir. Mais um hit. Eu vou ajudar o... Capitão Silva. Que isso? Dead. É o ator. Eita, briga de head-ons. Ah, brincadeira. Eu odeio esses caras que foram girando, como se não houvesse amanhã. Tipo, como se houvesse física, tá ligado? Se eu giro, eu quebro a asa. Aperta a D e foda-se. É. Ah, eu tô mig 9 ali no outro cara. Esse mig 9... Eu tô correndo atrás desse mig 9 que tá fugindo. Eu dei hit nele, tá? Então, tipo, capaz dele tá... Tipo, não deu crítica, mas tá, né? Sofrendo efeito de... Ah, é mais um hit. Puta merda. Se fosse 20 milímetros, cara, esse avião... Ele tem que ter uma versão de 20 milímetros. Puta lá, amor de Deus. Nossa, o dogfight desse avião é sensacional. Ah, Demis também, pelo amor de Deus, vai com calma, vai, calma, respira. Ai, hit pra caralho, velho. Peguei, tacou em fogo. Beleza. Let's go, Tico. Tipo, o mínimo suficiente pra ter o 262. Tá ligado? 44, 45, por exemplo. Sei lá. Imagina que foda, moleque. E... Tu quase já morreu, ô, louco. Te amo, Comet. Um, tu quase, no down. Hit, 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 hit. Que ele é tu quatro. Cadê o cara que eu perdi de vista? Cadê o cara que eu perdi? Treina novo, tô mais perdido que criança no carro de fogo. Tem 30 embaixo do C. Ok. Um quilômetro e meio. Eu peguei aquele hit. Que podia ser aquele hit crítico de quebrar asas ou partir asas dele. Deve ser aquele hit que o cara vira uma... Pum! Tá pegando fogo, bicho. É, porque, tipo, mesmo se eu tô usando ground targets, pra dar crítico mesmo, eu taca em fogo. Tô usando ground, cara? Ô, rapaz, pera aí. Tô tentando ser migroso. Tô ligado. Cara, ele botou do nada, maluco. É, ele desceu da nuvem aparecendo aqui. Caraca, Tico, você tá 10 quilômetros fazendo o fucking o quê na partida? Tentando chegar aí, cara. Pô, tu pegou uma rota nada a ver, né, velho? Luta em cima do rio, porra. Eu tive que subir. Mano, eu não sou uma porra de um G91. Não sei, eu preciso subir, cara. Não subir, eu não ganho. O cara abandonou a missão. O cara abandonou, eu abandonou meu alvo aqui. Ele vai ajudar... Ele vai abandonar a missão, porque ele não abandonou porra nenhuma. Não, ele tá indo atacar os outros caras. Não a mim, não a mim. Massa. Agora aí, eu vou atrás dele. Caraca, eu não esqueço que tem outro MIG-9, tá? Tem um terceiro MIG-9 mergulhando aí. Se eu fosse você, eu ficava bem esperto. Que eu não vou alcançar ele antes dele alcançar vocês. Isso, eu estou mais do que ciente. Quais são? Dois MIG-9. Porra. Quem deram dois MIG-2 tivesse o Weapon aqui. Matei. Agora eu fico esperto. Fica por lá pra fazer as manobras aí, senão quem vai tomar é você. Porra, não tem ninguém em você. Não tem ninguém em você mais. Sim, eu saí fora aqui, fiz uma curva baixa aqui, voando baixa, de loss control, mas vambora. A K30 tá down pelo jeito, tá não. Deixa eu ver como é que tá essa dogfight aí. O MIG-9 fazendo curva pra esquerda aqui, fugindo da Mindtone Spark. A K30 tá mais vivo que nunca, tipo. Eu sei que ele tá vivo. Eu vou ter que ir nele, porque a galera meio que abandonou ele pra ir atrás do MIG-9. Ele tá na perseguição. Não, vem nos MIG-9 aqui, matando os MIG-9 e aí você vai no IAC. Não, eu tô no IAC aqui. IAC não, no Larkin, se eu falei errado. Vem cá, filha da mãe. Caralho, filha da puta! MIG-9 se fodeu. É que tenta conseguir abater um cara ali. Morreu, mas se fodeu. Morreu. Tico, minhas seis. Tô indo, tô indo. Need helps. Passa na minha esquerda, isso. Pronto. Damage of Engine. Boa, moleque. O H1 que assiste. Próximo. A MIG-9 é de redão comigo? Não. Sim. Sim? Pulou. Eu acertei ele. Sim, ele tá na média. O que eu assiste? Dois que eu assisto, um abate. Temos o que agora? Só bomber, né? Provavelmente. Isso aí. Show de bola. Bom, galera. Aproveitar então esse clipezinho aqui que ficou bonito, só bacana. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam. Não esquece de deixar seu like. Seja bem-vindo ao canal que chegou aí por aí. Agora, clique em link, se inscrever. E se aparecer eu conseguir chegar a oportunidade de abater da cola de um bomber aí, eu volto. Mas se não, já sabe. Tudo nosso. Vai. Tchau. Tchau.